Vamos na torre do amor, depois a gente vai pro ninho e depois a gente vai pra cidade ver essa parada que abriu aqui o circo, né? Vamos pro ninho, ninho não. Torre do amor, torre do amor ela é aqui, ó. Eu até deixei marcado aqui, ó. Então eu tenho que ir pra estação do rei. Um cantinho aqui, ó. Olha só esse cantinho aqui, troll. Muito bom. Estação do rei. E torre do amor ao lado direito ali. Torre do amor. O que é que tem nessa torre, pelo amor de Deus? Vamos saber agora. Vamos usar a chave do amor, né? Que eu encontrei num cara gordão. Que tava morto. Falou da verdade. Ah, os bebezinhos, ó. Quer dizer, não é bebezinho não, né? Estão mortos, na verdade. São os cadáverizinhos, mano. Meu pai. O colecionador. O colecionador. O colecionador. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Carrega. Tchau. 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 A gente podia pegar todas as lavas A gente podia pegar todas as lavas É rápido Eu já tenho todos os poderes Vamos ver essa daqui se da pra pegar Nossa Deixei passar essa aqui E E E E Salvo, larvinha. Vamos completar essas larvinhas. Tá. Aqui já foi todos, então. Tem um aqui embaixo. Não sei como é que chega aqui. Como é que chega aqui, pelo amor de Deus. Exatamente embaixo aqui da... Essa parte aqui, da estação. Vamos pegar essas lavas aí. Borda do reino. E aí, da borda eu vou descer. Tem duas larvas na borda. Vamos pegar da borda logo aqui? Estamos aqui já. Vem um aqui, ó. Vem um aqui, ó. Uma delas é aqui, eu acho, onde eu tô. Mas como, né, véi? Como... Desce aqui. Desce aqui. Como, brother? Deve ter alguma passagem aqui. Secretíssima. Tem uma passagem secretíssima aqui. Nossa, mano. Como é que será que pega essa larva aqui, véi? Tem uma larva aqui, meus amigos. Isso é possível? É. Isso é possível? Pode ser aqui, hein? Será que é aqui? Amadilha. Opa. Opa. Estrela. Opa. Cara, me diz aí que essa lava tá bugada. Diz pra mim assim, ó. Não, Ian. Essa lava aqui, ela não existe. A não ser que ela seja dentro desse negócio das abelhas, brother. Brothers. Pode ser, viu? Pode ser. É bem provável. Acho que não dá nem pra escutar. Descer aqui. Ó, aqui tem coisa de abelha, ó. Certeza, mano. É pra cá. Essa pulga do cão aqui. Nossa. Ah! Ia me curar. Tô dizendo que esse inseto é o bicho mais difícil do jogo. Esse insetão aí. Não tem estação pra lá. Eu gosto é disso. Eu gosto é quando não tem. Quando não tem, me dá prazer. Eu gosto. Ué, por que que não carregou? Eu perdi por causa do espinho, véi Não acredito não, mano Caraca, brother O espinho, véi Nossa, que filho Filho de uma larva, viu, mano Esse espinho aí, na moral, véi Eu tava de boa, né, ia recuperar HP e tal Aí o espinho bateu em mim e acabou tudo Caraca, perdi minha grana de novo, véi Perdi minha grana de novo, brother Nossa, véi, que tristeza, hein Se eu fosse um pouco mais cauteloso assim, ó Era de boa, véi Nossa, o que que eu fiz na minha vida, mano? Ó, esse espinho, véi, do pão aqui Esse bicho aqui, véi Esse bicho aqui, ó Esse bicho aqui, ó Essa infeliz aqui Carrega aí, pelo amor de Deus Que nem o espírito eu consigo matar Meu Deus, eu perdi a grana, véi Que agonia, galera Na moral Mas é, eu mereci, eu mereci, cara Quando o cara merece, é bem feito Eu gosto Bom Tá essa desgrama dessa Essa bicha pulando aí Que ódio dessa bicha também O que era ali em cima, o negócio ali Eu vi o negócio ali, hein O que é isso aqui O que é isso? Acho que tinha uma paradinha aqui, né Eu nunca tenho energia pra destruir isso aqui Deixa eu ir lá pra ver se quebra o chão Não Tô de boa É estranho, véi Moral, vou pegar essa lava aqui E a gente vai ver de novo aquela ali O que é isso? Salvei mais um aqui Parece que tem uma subida aqui né O coração que toca ali Ali eu não subo nem querendo Cara tem que ter um jeito de entrar nessa colmeia Isso daqui é a colmeia Aqui ó É a parede da colmeia Tem que ter uma maneira de passar Isso quer dizer que o bichinho tá dentro da colmeia Eita bicho pegou impulso ó Assim Meu Deus Tchau 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 Aqui tem aquele bonecão lá né Não dá em nada Tá Não dá em nada esse bicho aqui Não 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 Irmãos mais fortes tá Aí aqui desce pra lá não quero descer Lá pra aquele canto que tem o bichinho Beleza já peguei Aqui não tem nada esse bicho que é inoxo Falar com o mestre aqui da lamina de novo só pra ver se ele fala alguma coisa Tchau Tchau Tá esse daqui eu já falei com ele Ele falou pra falar com o irmão dele Tem que ter um jeito de entrar nessa colmeia Não é aqui Vamos pra esquerda aqui pra ver Vamos pra esquerda aqui pra ver Puxa escroto hein velho Elimira em você Aqui pra farmagode é bom hein nessas bichinho aqui ó A colmeia cara Eu passei aqui Cruel ó No máximo que eu consegui chegar na colmeia foi aqui ó Eu já vim aqui duas vezes pra conseguir descer Ó Aqui tem coisa velho Com certeza Ali tem uma bola de grana É possível velho É possível velho que seja assim Que moral Nossa velho Tô muito encucado com isso aqui O que vocês acham aí Tô ficando doido aqui hein Como eu não consegui entrar agora Vamos a frente Deixa eu deixar esse cara aí por último Vamos pra onde? Deixa eu ver Aqui ó, aqui tem carinha aqui Tem que subir Tem que subir Subindo aqui temos aqui as hidrovias né Tem dois carinhas aqui Salvei um já Ok Salvei um Segundo Super lago aqui Opa Eu não vim pra cá hein Ai Eu não vim é real Eu não vim pra cá não Esse daqui que vai pra casa da mulher Engraçado esse daqui Do nada você chega na casa da mulher Poderia ser Poderia ser Você finalmente retornou Não, não Essa mulher aqui é engraçada Deixa eu pensar hein Descer aqui Aqui ó Aqui ó Brava A 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 Olha, ele não está exatamente na posição do mapa. Vamos ver aqui. Eu estou embaixo, ele está aqui. Isso quer dizer, meus amigos, que eu estava perdendo tempo ali. E pode ser que esse cara aqui não esteja exatamente aqui. Talvez esteja em cima, embaixo, né? Embaixo eu acho difícil, mas pode ser em cima. Pior que ele está bem dentro da comé, velho. É o que eu acho que ele está na comé, porque ele está bem no meio da comé. E ele não tem zoada de bichinho por aqui. Se estivesse, era fácil, né? Beleza, né? Vamos andando aqui. Nesse canto aqui, eu acho que eu parei. Eu pulei ele, hein? Eu me esqueci dele. Bosque de Isma. Ah, aqui é onde tinha aquela árvore irada, né? Vamos ver aqui que eu peguei o poder da água. Tá, beleza. Hidrovia real já foi os bichinhos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um portal que vai para onde? O portal está indo para cá, mano. Está longe, hein? Eu podia pegar ele, né? Podia, eu podia pegar ele. E aí eu já pego esse bichinho aqui, ó. Vamos lá. Sou o viajante dos sonhos agora. Daqui até agora nada, né? Péssimo canto. Vamos botar o poderzinho aqui. Vão botar o poderzinho aqui. Vão botar o poderzinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é só andar, velho. Aqui ele, ó. Irado. Salvamos o bichinho. Agora... Próximo bichinho. Tem um bichinho bem aqui, velho. Esse bichinho aqui é troca. Na moral, hein. Vamos lá nele. Mas eu tô chateado com aquele bichinho outro lá, que eu fiquei procurando, hein. A larva. A larva. Tchau. 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 Eu tenho que vir pra cá, ó. A bosta que verdejante. Aí tem uma larvinha bem aqui. Tem outra aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ae! Ai... Passei pelo malucão lá O sacerdote que virou Virou bala E temos uma larvinha É aqui não? Embaixo O sacerdote que virou Cara Deve ser pra cá, né? Aqui, ó E aí, lavinha Eita, solta mais Nessa, não Caraca, eu tomo um sujo toda vez Beleza Meu Deus, mano Pelo menos eu salvei, né? Tá Salvamos mais uma larvinha Agora vamos descer É, pelo menos essas aqui estão dando certo, hein? Show de bola Vai dar certo as larvinhas Esse que era a saída aqui, ó Não é Meu Deus Meu Deus É, pelo menos eu descer É, pelo menos eu descer Temos que descer mais Temos que descer mais Meu deus! Aí você já chega relaxando, né? Tá, aqui tem uma lavinha pra esquerda. Só pode ser fake. É não. É não. Não é fake a lavinha. Beleza, pegamos mais uma. Vamos à frente. Tá, marcando aqui o local da próxima enquanto eu tomo o meu banho. É... Aqui já foi, já foi, já foi. Já que tem mais lavinhas. Aqui em cima já foi também. Tem uma bem aqui perto da entrada. Ficará as mais longe primeiro. Essa daqui que é troll. Tem uma aqui, ó. Caminho verde. Tem uma no caminho verde. Eita, faltam só três. Estamos perto de acabar as larvinhas, hein? Será? Eu vou fazer assim, eu acho que eu vou pra cá, ó. Vou pegar aqui o trem, aí eu vou pra ali, pra direita, né? Eu tô perto do trem já. Eu vou ali pra direita, aí eu vou procurar essa larvinha aqui. Se eu encontrar eu mostro pra vocês, pra... Não demorar pra eu ficar rodando. Beleza? Vamos lá, eu vou procurar essa larvinha aqui, ó. Que a gente ficou perdendo tempo lá. Essa daqui, ó. Já eu chego lá. Cheapá. Cheapá.